a paz do Senhor a todos a Sainé está aqui gente no celular que ela está lá em telepordo a internet está horrível este é o canal as delfinas e aqui está a delfina e ela gosta de gravar vídeo viu gente foi lá botar uma blusinha nova para você gravar vídeo né vó e hoje nós trouxemos ela aqui para cantar né vó ela está na rua ainda a Sainé está na rua ainda para chegar em casa ela liga nós vamos cantar então ali 305 vamos cantar então vó 305 dá para cantar agora breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali todos os que são fiéis ao bom capitão mas combater até vencei olha os campeões pro céu a vitória vem de Deus a vitória vem de Deus breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali todos os que são fiéis ao bom capitão e diz onde receber laurés como galardão e aí nós não vamos cantar nós não vamos cantar um corinho eu já cantei cantou eu já cantei tu não ouviu canta um corinho com a Sainé então quer que eu cante? Canta um corinho com ela, vê qual corinho que ela quer cantar. Eu vou cantar então, Filti. Pisa no chão com coragem e com poder. Pisa no chão com coragem e com poder. Poder que Jesus dá, Satanás tem que correr. Ô, Glória. Quer outro corinho? Eu te amo. Quer outro corinho? Outro corinho? Ô, tu não esqueceu do corinho? O que é? Hein? O diabo não tirou o corinho da cabeça? Não tirou por enquanto, não. Olha, 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 que beijo. Vamos ver aqui, olha. Ora, meu tesouro. É que é, tem um bem bonito. Ô, Glória a Deus, aleluia. Tem que arrumar, tô vendo só a orelha dela faz tempo. Aí, ó, pronto. Agora sim. Ela tava vendo só a tua orelha, vó. Ai, ó. Não dá pra te cantar junto, isso aí. Que saudade da minha velha. Que saudade da minha velha. Eu caminhando vou, eu caminhando vou, eu caminhando vou, eu caminhando vou, para a cidade santa, eu caminhando vou. A minha alma está cheia de paz, aleluia. Minha alma está cheia de paz, glória a Deus. Tenho doce, prazer, alegria em dizer. Que a minha alma está cheia de paz. Amém. Minha cocotinha, coisa mais querida. Minha cocotinha cantava, sim. Minha cocotinha, a minha filha. É. Mas ela se despede. E essa outra não canta ainda. Viu, vó? Agradecemos a ti e a todos vocês, tá? Que Deus abençoe. E tamo aí com a Nádia Delfina, né? E a vózinha tá feliz. Sim? Ela só esperando a neta Saini vir. Aham. Pra vir abraçar a vózinha, trazer a vitória, né? É. Pra ver. E é isso aí, né, vózinha? Então manda um beijo lá pra todo mundo, seu Nepoldo. Um beijo lá pra todo mundo, seu Nepoldo. E um abraço. Quer mandar abraço pros filhos? Pode mandar, pra quem tu quiser. Dá um abraço e um beijo pra todo mundo. É isso aí. Vó, quando eu dormir, vocês têm. Lembrança, né? Eu ouvi. Uma lembrança da vovó, né, vó? Uma homenagem em vida pra você. Tá bom? A gente ama muito, 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 muito. Viu, vó? Vó. Vamos dizer pra ele, deixa like. Deixa like. Deixa like. Like. Assim, ó. Deixa seu like pra curtir o vídeo. Ela tá emocionada, gente, viu? Ela ficou emocionada porque ela ficou muito feliz que nós lembramos dela, né, do nome dela, que o nome dela vai ficar aí. É uma lembrança, né, gente? Ela tá muito feliz, né, vó? Muito parceira que as netas lembraram dela e aí vai ficar lembrança dela com nós aí, né, vó? Parceira. Tá emocionada, gente. Tá com o Zain cheio de lágrimas, pobrezinha. Chora um pouquinho, vó, vó. Ah, minha beijinha. A gente ama muito, 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 muito medo. Então, um beijo da Delfina e até a próxima quinta-feira. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e siga nós no Instagram, as Delfinas. Dá tchau, vó, pél. Te amo. Te amo, meu tesouro. Vem, dá pedido pra nós, é bem. 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 Dá tchau, é isso aí. Vem, eu manchanazinha. Tchau, nega. É isso aí, pessoal. Ó, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Não serve, canta aí, se ele deu na garganta. É Delfina, uh, uh, uh. E até por esses negócios aí de três, quatro telefones. Vem, cantinha, vem. Não viu, gente? A gente pensa em vocês. Mostra com a gaiola. Deus abençoe cada um e até a próxima. Quinta-feira. Mostra a gaiola na gaiola.